Amigas e amigos, uma pesquisa da Universidade de Harvard, divulgada na revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, destacou um feito do Estado de Pernambuco. Segundo o estudo, noticiado ontem, dia 29 de junho de 2021, somos o Estado brasileiro que menos teve a expectativa de vida impactada pela pandemia da Covid-19. A pesquisa Redução na Expectativa de Vida no Brasil Depois da Covid-19 mostra que, num contexto em que a população da maioria dos Estados da Federação teve perdas na expectativa de longevidade acima de dois anos, Pernambuco foi o único Estado do país em que os impactos da pandemia resultaram numa queda inferior a um ano. A explicação para isso ter acontecido é em Pernambuco e, de maneira geral, nos Estados do Nordeste, a própria publicação deixa claro. Os governos locais caminharam na direção oposta das recomendações do Presidente da República. Temos retomado as medidas restritivas ainda em dezembro do ano passado. Nosso investimento na abertura de leitos e o avanço da vacinação foram uma combinação de ações que nos fizeram alcançar esse resultado. Estamos hoje com a taxa de ocupação de UTI em 71%, a menor desde novembro do ano passado. O número de pessoas em leitos de terapia intensiva recuou para o mesmo patamar de 100 dias atrás e não há fila de espera por assistência. Esses são dados importantes que nos incentivam a seguir investindo, sobretudo na prevenção, para superarmos o desafio da Covid-19. Muito obrigado.